No próximo capítulo da novela Alma Gêmea, Rafael se sente culpado por ter desonrado Cristina. Ofélia faz com que Jolie se sente no seu colo à mesa. Serena conta para Olivia, que Butua surpreendeu e Rafael, chegou bem na hora, em que ele estava beijando a Olivia, afirma para Serena que ela caiu numa armadilha. Serena fica indignada e garante a Olivia, que não vai permitir que lhe enganem. Débora aconselha Cristina a fingir, que não quer nada de Rafael para que ele, se sinta ainda mais culpado. Felipe fala para Rafael, que é muita coincidência, que Serena estivesse beijando alguém bem no momento, em que ele voltou ao restaurante. Rafael afirma para Felipe, que apenas teve sorte de descobrir a verdade. Cristina pede mais dinheiro a Raul, que entrega contra gosto. Ciro conta para Adelaide que tentou interrogar Guto, mas não conseguiu informação alguma dele. Agnes fala para Ciro, que ele não deveria se meter em assuntos, que não lhe dizem respeito, mas Adelaide o parabeniza por sua iniciativa. Cristina finge para Rafael estar arrependida do que fez, deixando-o arrasado. Cristina dá o dinheiro que conseguiu a Guto e manda, que ele fique de boca fechada. Elias afirma para Rafael que, se Serena o traiu, ela não era sua alma gêmea. Olivia manda Hélio descobrir onde Guto mora. Alexandra afirma para Eduardo, que Rafael está sendo enganado. Eduardo acha que Alexandra está tendo um acesso de loucura. Rafael conta para Eduardo que dormiu com Cristina. Olivia garante a Cristina que vai, desmascará-la. Cristina revela a Olivia que, finalmente, conquistou Rafael e se casará com ele. Olivia avisa a Cristina que não vai permitir que ela engane Rafael. Eduardo aconselha Rafael a se casar com Cristina. Adelaide vai visitar Serena, e chama de neta. Serena garante a Adelaide, que não conhecia Guto e explica, que tem uma sensação horrível quando se aproxima dele. Adelaide acredita em Serena. Crispim pede que Robert Bal corte seu cabelo. Dalila acusa Raul de nunca tê-la amado como Rafael ama Serena. Robert Bal pensa em Dalila e acaba fazendo um caminho de rato no cabelo de Crispim. Débora fala para Agnes, que sonha com o dia em que Cristina, se casar com Rafael, pois não precisará mais do dinheiro dela. Rafael pede que Eduardo dê um cheque a Serena, e a mãe de nunca mais procurá-lo. Raul afirma para Dalila que ainda ama, mas no fundo não aguenta mais ter que lidar com ela. Rafael diz a Ciro, que ele não precisa mais investigar quem é Guto, pois já tem certeza, de que Serena está envolvida com ele. Me fala, você gosta da novela Alma Gêmea? O que achou do capítulo de hoje? Quais personagens você mais gosta? De que cidade você está assistindo a novela da Globo? Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo. E também se inscrever no canal. Não perca, o próximo resumo completo da novela Alma Gêmea. E também se inscrever no canal. E também se inscrever no canal.